Fala galera, B aqui de volta, cara, esse, bom, é, no vídeo de hoje a gente tá, nós estamos retornando aqui pra, pro DC Universe novamente, eu só coloquei aqui de início pra vocês verem que, de falar que esse maluco aqui até fez um personagem bem, bem similar ao Naruto, né, cara, é, assim, né, meia bomba, assim, bem, mais ou menos, porra, mais ou menos, mais, mais serve, enfim, é, vamos, vamos pro vídeo de hoje, o vídeo de hoje, eu tô aqui no Mogos Command Center, tá, primeiro que você só consegue vir aqui se você, ou é Legendary ou tem DLC, War of the Light, tá, segundo que, é, segundo que que eu ia falar, aí ia falar do vídeo, né, enfim, pode ficar, ia mostrar pra galera como que você recupera seus itens quebrados, né, por exemplo, vamos ver aqui no meu inventário, ó, tá viram a durabilidade do item, ó, de lá de baixo pra cima, tá, começa lá de baixo pra cima, Prestige Value 1, ou seja, é, valor em Prestige 1, em cima, o valor em Cash, 2.434, em cima, Cannot Trade, ou seja, você não pode comercializar esse item, e o de cima, a durabilidade, ou seja, o quanto você pode utilizar ele, Isso aqui você só perde, obviamente, você vai usando muito e vai morrendo, tá, você morreu, quanto mais, é, pelo menos, eu noto isso por mim, quanto mais alto meu CR fica, menos vezes eu posso morrer, porque a durabilidade, é, vai diminuindo, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você pegou o CR35, você vai morrer pelo menos umas 11 vezes, 10 vezes, pra sua durabilidade ficar 0 barra 100, enquanto se você tá no meu CR, por exemplo, 114, eu morro por volta ali de umas, de umas 5 vezes, mais ou menos, a durabilidade já tá lixo, já tá bem baixa, tá ligado? Quanto mais a durabilidade cai, mais afeta seu personagem, porque, mano, você começa a poder, não poder utilizar o item, todos meus estão assim, ah não, esse aqui tá 98, ótimo, vou conseguir mostrar, não são todos os vendedores possíveis pra fazer isso, tá, só que a maioria é, tá, a maioria que vende itens, geralmente, estilos de armadura, se você for tentar em um cara que vende, sei lá, RD, ou planta, ou uma parada assim, geralmente não dá, só que você entrou no vendedor, você vai vir ali em Repair, tá vendo o Repair, se você tiver item pra reparar, você vai conseguir reparar, caso não, não tem, né, veja bem, tem vendedor que quando você coloca em Repair, aparece escrito em inglês, você, este vendedor não repara itens, tá, ou então tem alguns vendedores que aparecem, este vendedor não vende itens, aqui quando você quer vender algo no caso, tá, então veja bem, aqui a gente tá em Repair, vocês podem ver aqui na parte de baixo da tela, aqui, como eu tô no Playstation, o X é pra reparar o triângulo, é pra reparar todos os itens aqui dessa lista, o quadrado é pra eu ver o item, tá, é, o L1, R1 é pra você mudar aqui, ó, isso aqui, buyback, pra quem não sabe, é, quando você vende o item, vende aqui o item, e você quer comprar ele de volta, porque você vendeu errado, você consegue vir aqui e comprar ele de volta, só que pelo preço original, não pelo preço que você vendeu, você vai pagar mais caro, tá, e, bom, aqui pra reparar é isso, ó, eu vou apertar X aqui no primeiro item, ele reparou, voltou a ficar tudo cheio a durabilidade, X novamente voltou a ficar cheio, X novamente voltou a ficar cheio, durabilidade total, agora eu vou apertar Triângulo e vai já reparar tudo de uma vez, tá, aí a gente vai vir aqui no inventário, vocês podem ver aqui, ó, a minha face tava 98 barra 100, agora tá 100 barra 100 a durabilidade, ou seja, é, o item já está reparado, ele não está mais quebrado, você consegue utilizar o item normalmente, tá, é isso então pro vídeo de hoje, só pra, porque teve uma galera que veio me perguntar, falei que ia gravar, tá aqui então, tá feito, geralmente os vendedores de delegacia, eles, eles reparam, tá, não são todos, geralmente fica dois ou três vendedores, tá, pelo menos um, ele repara, tá, tá bom, pelo menos um vendedor, ele vai reparar os seus itens, tá bem, e no mais é isso aí, tamo junto, a gente se vê nos próximos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, like, favorito, compartilhar, papo de sempre já, e, bom, tamo junto, cara, é isso aí, até a próxima, valeu, falou, tô vazando, e eu fui.